O mercenário veio começar 2024 sendo um campeão que tem muitos elementos em camadas para funcionar no ataque e complicar muito na defesa. O dano dele envolve críticos garantidos em todos os seus golpes e ataques com lâminas a causar sangramentos instantâneos. Estes críticos não são fortes na base, mas sempre que um sangramento for ser infligido, ele ganha uma crueldade passiva, sendo todas elas pausadas durante os seus especiais. Para ajudar ainda mais o dano crítico, podemos usar a sua imunidade a efeitos de precisão e cansaço para ganhar um bónus de crueldade sempre que ela é ativada, sendo de fácil acesso graças à proficiência de destreza. Outro ponto forte a ter em conta é o seu instinto de assassino, uma forma de contra-atacar com uma esquiva quando é atingido por um ataque básico. O instinto é ganho quando o mercenário enche uma barra de poder, sendo de curta duração, só que estará pausado enquanto ele estiver acima de uma barra ou a usar um especial. Esta esquiva do instinto não ativa quando estamos a usar o nosso bloqueio e será bastante útil quando combinada com a ativação de um ataque especial. Ao ativar um especial 1 ou 2, no momento em que estamos na esquiva do instinto, o primeiro golpe será não bloqueável e ganhamos uma fúria passiva muito potente, que é pausada durante os especiais do mercenário e ainda dura 6 segundos na base. Insectar o oponente com o nosso especial é outra forma de conseguir ganhar a fúria, mas os contra-ataques têm a mesma função de insectar, mas de forma bem mais prática. No especial 1 ganhamos uma precisão certeira passiva, que ajuda a ignorar esquivas e bloqueio automático, além de infringir 2 sangramentos instantâneos no golpe final. O especial 2 concede-nos uma passiva de impacto para ignorar parte da proficiência de bloqueio, infinge uma vulnerabilidade de sangramento passiva, ambas de 30 segundos, e infinge um atordoamento passivo curto para permitir um combo logo após. E se precisarem, o especial 3 infinge um desorientar passivo para reduzir ainda mais a proficiência de bloqueio, mas também as chances das habilidades defensivas do oponente, além de pausar todas as nossas passivas de crueldade enquanto o desorientar estiver ativo. Caso consigam duplicar o mercenário, ele ganha uma pseudo-imunidade a ferrões poderosos, ficando protegido no momento de ativais especiais em até 99,45%, e sempre que houver um atordoamento ou um ataque pesado de qualquer campeão na luta, ele ganha até 50% de chance de purificar metade das debilitações que ele sofre. Pode purificar até ao máximo de 10 debilitações, e só o atordoamento do aparar é que não conta para tal, mas isto dá-lhe o acesso a purificar que ele não tem no kit base. E aí